Música Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? E é assim que eu vou dar início a mais um vlog do meu fim de semana Estou vindo aqui estender as roupas que eu acabei de lavar Eu vou aproveitar o sol pra secar as minhas roupas Vou estender aqui na grade, aproveitar aqui Música Música Estendido Eu nunca estendo a roupa aqui fora Mas o sol tá muito forte Então é hora de economizar um pouco a energia, né? Agora eu vou lá arrumar a Liza que ela acordou Como eu mostrei aí pra vocês E é exatamente assim que se encontra o quarto da Liza neste momento Pois é, essa zona mesmo que tu tá vendo Ai gente, estamos mudando aqui um pouco Olha esse copinho novo da Liza, que lindo Eu amei, ó Ele tem esse daqui pra pôr a cordinha Ela gostou Então vou virar a câmera pra falar com vocês Eu não sei se eu tinha mostrado em vídeo Mas quem me acompanha no snap deve Provavelmente viu Que o Luiz Henrique tava dormindo aqui no chão No quarto da Liza Pois é Ele, não sei, acho que Não queria mais ficar sozinho lá no quarto dele Ele pediu pra vir dormir aqui no quarto dela E eu falei Pode vir, tudo bem, né? Não tem problema não E ele tava dormindo aqui no chão Ai eu peguei e pensei Se é pra dormir no chão é melhor trazer a cama dele, né? Porque Também não sei se eu comentei em algum vídeo Mas a Liza não está mais dormindo no berço dela Pois é, gente Ela usou pouco esse berço Ela costumou dormir na cama E ela só dorme na cama Então ela tá dormindo aqui nessa camona sozinha E o berço tava sendo inútil aqui E o Luiz Henrique no chão Então eu falei Então vamos desmontar o berço E trazer a cama do Luiz Henrique pra cá Então por enquanto O Luiz Henrique vai dormir aqui com ela O quarto do Luiz vai continuar montado lá Só vamos Vou deixar algumas coisas lá por enquanto Algumas coisas que eu tenho que me desfazer E vai ficar assim por enquanto Aí a cama dele já tá aqui Eu vou tirar agora esse emborrachado daqui, né? Pra dar uma limpada E vou pôr a cama E o berço dela tá guardado, gente Guardei Não porque eu pretendo ter mais filhos, tá? Mas não tem problema, né? O importante é as crianças estarem bem A Liza tá super bem dormindo na cama Na verdade a minha intenção é tirar essa cama Eu não quero mais essa cama aqui Porque ela também já tá velha Ela só faz barulho Ela já tá desmontando de tão velha E ela é super baixinha Eu vou até mostrar pra vocês Ó Caso alguém pense que Ela tá toda descascando Porque ela era marrom e a gente pintou de braço Mas ó Ela é super baixinha, tá? Antes que Alguém fique preocupado Falei Ah, não A Liza pode cair da cama, né? Ela é bem baixinha, tá? A Liza já consegue descer dessa cama Então é isso Vou pôr a cama do Luiz aqui agora Eu não sei se eu vou deixar a cama dele encostada aqui Ou se eu vou deixar separada Não sei, eu vou ver Vou arrumar aqui e depois eu mostro pra vocês Tira a mão daí Olha lá, você tava ficando na ponta do pé Pra catar o brinquedinho Desistiu Desistiu? Ô, mamãe Desisti Não deu, fia Terminamos, gente Finalmente Resolvi deixar o espaço aqui, ó Aí coloquei o emborrachado, né? Pra hora que tanto um quanto outro vai descer Não pegar friagem, né? Agora no verão ainda não, mas Ai, gente O inverno aqui chega tão rápido E fica tanto tempo Aí ficou assim a camona pra belezura O Luiz A cama do Luiz Aqui eu mudei muita coisa Eu mudei as coisas que ficam guardadas aqui Aqui também já mudei tudo Aqui mudou bastante coisa Mas tipo, coisas que estão Dentro das gavetas, né? As roupas Eu já dei uma outra reorganizada Eu tirei bastante roupa já daqui Ó Aqui já são roupas de inverno Que ela vai usar nesse inverno E aqui nessa gaveta ficou vazia Guardei esses potinhos Que era do kit higiene dela Agora eu já não tô usando mais Mas eu vou guardar Porque com certeza Quando a Liza crescer um pouco mais Isso daí vai ser bem útil pra ela brincar E... E o quarto de brinquedo ficou assim Ali ficou as coisinhas da Liza Que ela já bagunçou Em cada caixinha tem uma coisinha Os games Coloquei o topete Esse aqui pra Liza E essas pessoas aí De enfeite Né, bebê? Não é de enfeite não É de guardar Tô brincando, né, filho? O colchão do braço da Liza Ficou aqui pra ele sentar Quando... Quando alguém for sentar, né? No quarto Ficou bem confortável Aquela caixa ali vai sair São coisas pra mandar pro Brasil Que até hoje eu não mandei Ficou assim Tá bom, Luís? Você gostou? Hum? Liza Ô, pirulita Toda ela dança agora Liza, vem Faz bem pra mamãe Vem Ela faz assim Com a mãozinha Faz assim Faz Chama a mamãe Chama a mamãe Vem Olha o jantinho de hoje É isso mesmo Que vocês estão vendo Um sisto do Minha boca tá salivando Só de pensar Aliás, só de sentir o cheiro E a sua Muito Esse estudo é maravilhoso Esse estudo é maravilhoso Lembra bastante do Brasil, né? Eu acho que lembra bastante do Brasil Ele é Do restaurante de uma amiga nossa aqui Da Gisela Ela Ela é peruana E ela tem um restaurante aqui Tem comida peruana Tem comida... A gente tá fazendo comida filipina? Eu acho que sim Comida peruana Comida filipina E ela ainda faz essas delícias aqui, gente E é muito, muito, muito bom Se vierem passear pra Hiroshima Passem lá Não vão se arrepender É Se você tá aí Quer vir comer um chistudo Aqui no Japão, né? Pode ir lá Vem aqui em casa Que eu te levo lá Vamos comer Comer É o de todo mundo É chistudo De todo mundo é chistudo Laizinha já tá dormindo, tá? Só o do Luiz Que não tem queijo Ele pede pra tirar o queijo Não sei pra que, gente Melhor parte do Do lanche Então é isso Vamos comer Acho que fizemos um gol E não é das Olimpíadas Essa noite A Laiza dormiu a noite inteira Inteira E eu vim aqui no quarto dela Dar mamar pra ela Meia noite Foi a hora que eu fui dormir Porque antes de eu dormir Eu passo pra dar mamar pra ela Pra ela Pra, tipo Pra não precisar deitar E depois de uma hora Já levantar pra dar mamar Aí meia noite eu vim Dei mamar pra ela Ela foi acordar hoje Nove horas da manhã Dormiu a noite inteira Ou seja O irmão trouxe boa sorte Né, filha? A sua companhia fez bem pra ela Né, Laizinha? Dormi a noite inteira Oh my god Oh my god Oh my god No momento que chega uma caixa do Brasil Aí você abre E o que que tem? Tcharam Miojo Até a live Miojo É miojo, amor Eu vou te dar um Vou te pegar Ó Olha, de legumes Esse eu não conheci É novo Miojo, filha Miojo Ai, olha aqui Luiz, vai virar Com remédio Chegou em boa hora Olha Chegou em muito boa hora Nossa, que lindo Olha esse copo Cara do meu aqui Que lindo Olha esse copo Muito miojo Amor Outra coisa que chegou em muito boa hora Tcharam Cueca Que isso? Que isso? Olha esse eu também não conheço Patê de atum Nunca tinha visto Esse aqui é novo também Luiz agradece muito Que ama Isso aqui também Chegou em muito boa hora O meu tinha acabado Meu Deus do céu A caixa está recheada Filha Da Liza O que está escrito Quem escreveu Nihonguo Jiju-chan Jiju-chan para Liza Omedetong Liza O Kuditia Mandou para você Pagariga topo Oh meu Deus Uma boy Namor Olha que lindo Miguel Miguel Não é para você Miguel É da Liza Então eu tenho que abrir Né Porque Oh Filha O Nemo Você ganhou o Nemo Ai que lindo É o Nemo Filha Luizu Escreveram em Nihonguo Quem que foi Será que foi o Jiju-chan Ou foi o Jiju-ji Dá para ver Para um pouquinho Luiz Será que ele vai escutar Vem aqui Que tem presente Para você Para o Luiz Feijoada Nossa Eu nunca comi Assim Você já comeu Eu já É bom Bordão é a melhor marca Que tem de feijoada Pronta Olha Olha Presente para você Filha Com a tia Do Jiju-chan E da tia Di Abre Fala Obrigado Obrigado Vamos seguir Com a caixa Por enquanto Tandrilax Que que é esse Ah é aquele Para dor Né Dentura Não é dentura Filha É dentadura Luiz amou Isso daqui E eu amo Esse daqui Um gosta Da dentadura E o outro Da minhota Campeiro Muito bom Esse daqui Quem que gosta Papai E esse aqui Quem que gosta Todo mundo Porque sabe Que é um Por que será Que minha boca Salivou Tia Di Ai é um Quebra-cabeça De cachorros E gatos Cadê Nossa eu falei De comprar Esse dia Um quebra-cabeça Aí ó Agora já tem Nossa eu comentei Acho que foi Um mês passado Não chega a dar um mês Não filho Eu queria comprar Que eu queria comprar Um quebra-cabeça Olha que lindo Tem que ter um pote Para guardar certinho Se perder uma peça Já era Vamos montar Com certeza Filho Fala Arigatou Arigatou Gente Vem aqui Só para finalizar O vídeo Eu passei a tarde Agora com o Luiz Gravando o vídeo Nós gravamos Vídeo de docinhos Eu gravei vídeo Respondendo perguntas Para vocês E agora eu estou Estou editando Então só vim aqui Finalizar o vídeo Está todo mundo aqui Ó Láizinha Luizinho Morzinho Tudoinho E é isso Espero que vocês Tenham gostado De passar o fim de semana Com a gente Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Deem tchau 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 Tudo de bom galera Estou curtindo um game Aqui com o Luiz Tchau Tchau filho Tchau Mortal Kombat Dá tchau Bebê Tchau pessoal Tchau pessoal Opa Dá tchau É Bye 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 Oh mamãe Mais a risonha Bye 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 Amor Bye 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 bye